Fritar ovo, fritar ovo não é para qualquer um, barbaridade. Dá um trabalho danado, porque olha, você põe o ovo aqui, olha o que acontece. Vai mexer, não sei, parece que gruda tudo, as coisas não funcionam, não sei. Porque se tem uma técnica certa para fritar ovo, como tem, o fato é que toda vez que eu frito ovo, eu tento fazer igual todo mundo já me ensinou. Então, jogou um pouquinho de óleo, jogou um pouquinho de óleo em cima e aguardar um pouco para ver se, para ver se, para ver se ele fica douradinho como é. Mas eu não acervo, porque, olha aí, gruda embaixo, eu coloco óleo, não sei, mas eu coloco óleo, mas é um negócio que não dá certo. O ovo fica assim, olha, sai que dó. Fica óleo, fica óleo, fica óleo, fica óleo, fica óleo. Mas, não tem técnica para fritar ovo, eu penso. Quando não brinca, furinho, fica pretejado. Eu coloco, olha aqui, coloco óleo, eu costumo, sabe fazer o que? Porque, se eu quebrar o ovo assim ó, ele quebra ele. Com óleo bem quente, quebrar ovo também é outra coisa difícil. Aí olha pessoal, que coisa difícil, tem dois minutos que dá para fritar o ovo. Não consigo fritar o ovo em dois minutos. E, quebrar o ovo, quebrar ovo, não fritar ovo. Não acerta, não acerta, não acerta, até consegue, você sabe que está ouro? Não sabe? Não sei, 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 não sei. Até o ovo, não vai, 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 vai que lindo, você não é? Você só para para deixar um pouco baixo, mas dá, vai. E agora para virar? Para virar é que, ai, para virar é que, ui, para virar é que toma queda. Olha aqui, olha que ficou bonito esse, ficou. Ficou bonito esse, ui, eu virei. O problema é na hora de virar, parece que frigideira brusa tudo. Vamos dar o ovo, pode me dar pra qualquer um. Só de parabéns, as mulheres, que falam de fritar ovo. Porque eu, particularmente, não tenho acertado fritar ovo, não. O ovo brusa tudo. Não sei se a galinha também, que me voltou legal, não dá pra ficar doido. Acho que, que é difícil fritar ovo, só que, por exemplo, é legal. E vamos ao último novo, o que parece que a gente vai ficar? O que parece o último novo aqui ó? A nossa... Camerão Ney diz que tá com o braço que eu entro Mas se você vir... Um milhão, 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 um milhão. Ai, o que aconteceu? Ai, minha pau, Nicole! Um abraço, gente, até a costa. Gente, um abraço e ó... Aumentou muito o negócio aqui, né? Tá? Ative as notificações, tá? Obrigado a Nicole Micrit, nossa cameraman. E o outro galinha aqui... Nem deu!